Às vezes você vai na geladeira e você vê lá no congelador um pote de sorvete E você vai seco pra comer e chega lá é feijão Chega lá é feijão Eu acho que esse é um exemplo muito bacana Tá bom, gente? Eu tô aqui com o Marcos Esse foi nosso guia hoje, meio guia, né? Mais ou menos Quase Primeiramente, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo aqui Foi muito, muito legal conhecer esse lugar E essa comunidade também E você é daqui mesmo, né? Sim, eu nasci e me criei dentro do Brasil É, legal Para as pessoas que não são daqui Que não são da comunidade Eu não sou do Brasil Mas eu morei aqui Conheço vários brasileiros Normalmente essa visão que eles têm com essas comunidades Como é que é? Olha, é uma relação pautada no achismo E no que os meios comunicativos passam, né? Que muitas vezes a gente sabe que não condiz com o que é de fato a realidade do local A gente O nosso povo O povo da comunidade É um povo muito injustiçado Por não poder se mostrar como realmente é E por não poder Acolher também as pessoas do jeito que a gente acolhe E eu acredito que hoje Na experiência que você teve Isso ficou muito explícito pra você também Que tinha uma visão antes de entrar aqui E hoje tem outra, né? Tenho Com certeza Mudou Na verdade não mudou Porque eu, sei lá, você vê como que é nos filmes Você vê como que é nas notícias, né? Mas na realidade a maioria das pessoas namoram assim Não vivem assim, né? Sim E acho que você é um ótimo exemplo de quem nasceu aqui Mas você tem sonho e você tá no caminho para ser um médico Sim Que é muito, muito Eu achei a sua história muito, muito legal E desejo muito sucesso e sorte na vida E foi muito prazer te conhecer Eu agradeço Eu sabia que não era assim como os estereótipos Mas para ficar aqui a gente foi visitar E conhecer algumas das figuras da comunidade também E o que eu percebi também é uma cidade dentro, né? Sim E o que você tá fazendo aqui Você quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui? Fala, fala Bom, primeiramente agradeço a todos os elogios E fico maravilhado A gente fica maravilhado por ter recebido todos vocês hoje Bom, você viu que aqui a gente tem de tudo um pouco De tudo um pouco A gente tem muitos artistas A gente tem muitas afezões A gente tem muitas marias No caso, as marias são as pessoas que fizeram a comida do restaurante No qual a gente comeu hoje Mas bom, o trabalho da instituição Da União dos Moradores da Comunidade de Paraisópolis É justamente trabalhar do lado do morador Para facilitar tudo o que a gente precisa Para ter uma vida, um cotidiano melhor Tem um buraco na rua Que é a competência da prefeitura A gente abre o chamado para a prefeitura Pela vim tapar o buraco Tem um cano de água potável Um esgoto estourado A gente comunica essa bespa Para que ela venha resolver o problema Então assim, eu digo que a União dos Moradores da Comunidade de Paraisópolis É um intermédio entre o morador e as competências públicas Porque todos aqui contribuem com seus impostos mensalmente E também por contribuírem querem o melhor De quem tem a competência de nos fornecer E de todas as maneiras a gente está lá do lado do morador Para apoiar, para ajudar E para correr atrás dos encaminhamentos possíveis Eu acho, o que eu achei muito legal também É que vocês têm aula para as pessoas Ficam na comunidade, trabalhando Sim, sim Tipo, seja na cozinha, caminhando para um restaurante Seja na cobelaria para, sei lá Eu achei isso muito, muito legal também O Paraisópolis é um local onde você não precisa ir muito longe Para comprar nada Porque aqui a gente oferece de tudo Tem, em toda esquina tem de tudo que você imaginar Mas os cursos servem para as pessoas se desenvolverem E a partir daí elas conseguirem ser protagonistas Da captação da sua própria renda E aí a União tem um papel muito fundamental Porque ela oferece diversos cursos Por exemplo, hoje as pessoas que trabalham no bistrô Monde Maria Que é o nosso restaurante Que fica aqui também na instituição A gente acabou de almoçar, né? A gente acabou de almoçar Feijoada muito, muito gostosa Elas tiveram no passado uma capacitação fornecida pelo curso Monde Maria Então assim, a gente tem um curso de costura A gente tem um curso de cabeleireiro Onde as pessoas conseguem se desenvolver E a partir daí aplicar suas habilidades lá fora Para conseguir renda Para conseguir viver também E isso fortalece a nossa economia interna E faz de você o seu próprio patrão E outra coisa que foi interessante para eu aprender Foi como a economia dentro da comunidade é E como funciona E você estava falando antes que a crise não chegou como chegou no resto do Brasil Por causa dessa economia mais fechada dentro da comunidade Sim, sim Pela origem, para a Isópolis a população é composta por nordestinos, né? E todo mundo sabe de tudo um pouco Sabe fazer um doce da sua terra natal Sabe fazer um salgado da sua terra natal Ou fez um curso Que desenvolveu uma habilidade diferenciada E assim Isso fez com que a crise que atingiu o Brasil E que atinge o Brasil ainda hoje Não chegasse tão forte aqui Como chegou em outros locais Óbvio que muitas pessoas perderam os empregos Mas com o tempo Souberam aplicar a si próprio A sua sabedoria de negócio, né? Então assim, você anda por aí O que você mais vê é a gente com o seu negócio próprio Isso não se restringe só à confeitaria É muito grande a amplitude do negócio, né? Então assim, isso é uma coisa super interessante Super interessantíssima E outra dúvida que eu tenho Você vai ser médico, né? Vai ser, eu tenho certeza Mas você pretende ficar aqui Crescer família aqui Tipo, ou você tem plano para sair daqui? Só uma dúvida que eu tenho A juventude, até Eu sou diretor de juventude da comunidade E eu digo que a juventude aqui tem um papel muito fundamental, né? Hoje a gente tem o Brasil que a gente herdou Dessa geração que está aí à frente E a gente vem com uma bagagem muito boa De muitos aprendizagens De muitos aprendizados E também vem com um olhar Onde a gente tem uma visão crítica Relacionada aos erros que cometeram aí E está nas nossas mãos melhorar ou não E justamente por isso Eu pretendo crescer em Paraisópolis Minhas raízes estão em Paraisópolis Assim como a raiz Dessa juventude inteira que está aí Porque todo mundo trabalha em prol Do desenvolvimento da comunidade E pensando nisso Eu penso em aproveitar as oportunidades Que a mim forem ofertadas Em que eu conquistar E crescer Porque eu acho que essa diferença De realidade, cultura e local É muito enriquecedora, né? Às vezes Paraisópolis tem coisas Que em outros lugares não tem Eu penso que essa migração Pode trazer muitas coisas benéficas Podem trazer ideias novas Para desenvolver coisas novas A gente pode exportar ideias assim também E dentro da nossa realidade Aprender a adaptar isso para a gente Então assim, eu penso em E me expandir também como ser humano, né? Sim, sim Mas sem sombra de dúvidas Minhas raízes estarão aqui E com certeza Se quando eu puder devolver Eu já devolvo, né? Mas quando eu puder devolver Em escala muito maior Eu vou devolver Tudo que a mim foi afetado um dia Pela nossa comunidade Eu tô percebendo que Com os brasileiros Que não moram aqui Ou não, tipo, moram Em Morambi Aqui no lado Tipo O que eles pensam Sobre essa comunidade Acho que é muito diferente Do que a realidade E o que você diria Para essas pessoas Para entender mais Sobre a comunidade Que... Vamos usar um exemplo Muito bom Que brasileiro comete bastante Sabe? Às vezes você Às vezes você vai na geladeira E você vê lá no congelador Lá um pote de sorvete E você vai seco para comer E chega lá é feijão Chega lá é feijão Eu acho que esse é um exemplo Muito bacana Sabe por quê? Porque a gente tem a impressão De ser uma coisa E quando a gente vai se deparar Não é Praizópolis é muito rico Em muitas coisas A gente não se rejeita A aceitar ninguém A gente... Muito pelo contrário A gente tem os braços abertos A todo mundo Que deseja nos conhecer Quando vocês chegarem aqui Vocês vão ver Que aqui é um lugar esplêndido Que todo mundo é muito educado Que todo mundo é muito receptivo E eu acho que É uma coisa nossa Dois brasileiros Se é assim Somos muito contentes Nós somos alegres Eu vejo que Há um caminho muito grande Ainda para se percorrer E realmente Aceitar as coisas Como elas são Porque ninguém escolhe Morar numa comunidade A gente só nasce E se depara com essa realidade E isso não significa Que a gente se conforme com ela Porque a gente quer mudar também Paraizópolis tem que ser visto Como o lugar que ele realmente é E não por uma coisa Que ele não é Óbvio que A criminalidade As coisas ruins Tem tudo o que é lugar Não é a exclusividade De Paraizópolis Especificamente E por isso Eu digo Fico com Convite também Se um dia você tiver a oportunidade Ou tiver a curiosidade De nos conhecer Venha Vão perceber que as coisas aqui São bem diferentes Do que dizem por aí Que são Pô Marcos Muito obrigado Valeu cara Eu vou deixar aqui Para eles conhecerem mais Se alguém quer conhecer mais Sobre seu trabalho Também vou deixar Sobre esse centro aqui E é isso Muito obrigado Pelo tudo Hoje foi Um dia muito Importante Marcante Para todos nós Óbvio que O que é Um dia Um dia Legenda por Sônia Ruberti